Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal O vídeo de hoje estilo carro vlog Tô tentando melhorar aí pra vocês Desculpa aí se o áudio tá ruim, se a imagem tá ruim Tô tentando melhorar um pouquinho pra vocês Mas e aí pessoal, a gente vai bater um papo rápido hoje Qual que é o papo de hoje? Hoje o papo é troca de óleo Você tá trocando o óleo do seu carro Ou da sua moto Num momento certo? Você tá fazendo essa troca corretamente na hora certa? Ou não? Como é que você tá fazendo essa troca? Vamos bater um papo hoje? Um item importante Pra vida do carro, pra vida do motor da moto Um item extremamente importante Mas eu vou deixar a chamada aqui Se você gosta desse tipo de conteúdo Desse tipo de vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Dá uma força aqui pra gente Deixa o like nesse vídeo Arrebenta o like Arrebenta o like aí que o seu like ajuda muito aqui no nosso canal Ajuda muito a divulgação Pessoal, vamos lá Vamos ser rápido hoje Breve bate-papo aqui Caramba, tá maior sol aqui Vem Como é que você tem trocado, hein? O óleo aí do seu carro, da sua moto Tem trocado certinho? Como é que você tá trocando ele? Tá trocando pela quilometragem? Como é que é? Pessoal, a gente vai bater um papo aqui, ó Rapidinho Aqui, ó Como é que você tem trocado Porque isso aí, ó Pode Dizer a vida útil do seu motor Pode falar sobre a vida útil do motor do seu carro Da sua moto Isso aí pode falar Então, vídeo de hoje A gente vai bater um papo Sobre isso Eu já enrolei pra caramba, né? Falando isso aí Toda hora eu falo Que eu vou bater um papo sobre isso E não sai do lugar, né? Tá, mas vamos lá Pessoal, o pessoal tem Muito costume de falar assim Ah, vou comprar óleo pra 10 mil quilômetros Vou comprar óleo pra 5 mil mesmo Que é convencional E aí, qual óleo que você vai usar? Muito relativo, pessoal Já me deparei com casos Que tem gente que faz assim, ó Coloca o óleo lá no carro Pra 10 mil quilômetros Só que é pessoas que não saem com o carro Não andam muito com o carro E você vai ver lá O óleo A pessoa andou 5, 6 mil quilômetros Ainda não trocou E esses 5 mil quilômetros A pessoa demorou 2 anos pra andar E aí? Vamos esperar dar uns 10? Ou 5 mil? Pra quem colocou 5 mil e andou menos? Pessoal, o pessoal faz de maneira errada Aquele óleo Ele fala que ele tem 5 mil quilômetros de vida Dura 5 mil O outro dura 10 mil Mas na condição assim De quem anda muito Vamos dizer aí Que você viaja todo dia Pega viajando Trabalha viajando E você anda aí Cerca de 600, mil quilômetros por semana Tem caso aí Você sabe que seu óleo Vai durar aí Pouco tempo São 4, 4 mil quilômetros Por mês Praticamente Você vai pegar aí Se for de 5 mil Já deu um mês Se for de 10 mil Dois meses E uma semana E duas semanas Esse óleo Ele é pra 10 mil 5 mil nessa condição Pra quem anda muito Quer dizer que ele garante Ali até 10 mil quilômetros Porque o O óleo sofre ali As variações de temperatura Então ele vai mudando As suas características Só que muita gente Troca de maneira errada Espera vencer Esse 5 mil Esse 10 mil Aí que tá pessoal Você pode perder Seu motor Sabia Eita Você pode perder Seu motor Sabia O óleo pessoal Ele tem de praxe Eu acho que você Até pode ler lá Atrás Quem lê as especificações Ali atrás do óleo Se eu não me engano A maioria dos óleos tem Acho que tem que ter Isso Os óleos ele tá marcando assim Durabilidade Vida útil 10 mil quilômetros Ou 6 meses Qual vem ser primeiro É igual as revisões de carro 10 mil quilômetros Ou 6 meses Qual vem ser primeiro Pessoal A partir dos 6 meses O fabricante Ele já não garante Que o óleo Vai ter as mesmas propriedades A mesma eficiência Vai trabalhar do mesmo jeito Ele não Tá ruim Ele não garante isso pra gente Passou os 6 meses Que o óleo não tá mais Com as mesmas qualidades Diminuir a viscosidade Diminuir as características Ou seja Pode ser que ele não Cumpra O papel dele Então isso é muito perigoso Dependendo se o óleo Já não estiver nas condições certas Se você tá andando Tá exigindo do carro Pode acontecer um desgaste Prematuro ali Dos componentes internos Do motor Isso aí vai gerar o que? Vai gerar uma quebra Vai gerar talvez aí Vai começar Riscos do cilindro Vai fazer o carro fumar Pode acontecer várias coisas Então é bom a gente Sempre ficar atento Nisso aí pessoal O óleo Ele tem a quilometragem lá 5 10 mil quilômetros Ou 6 meses Deu 6 meses Se você andou 2 mil km 1 mil km Troca o óleo pessoal Antes de você gastar aí 150 reais 200 no óleo Do que você tem que fazer Retífica de um motor né É muito mais prejuízo Então pessoal A dica de hoje é Óleo Troca a cada 6 meses Independente se deu A quilometragem ou não Deu 6 meses Troca o óleo Essa é a dica de hoje Uma dica que pode salvar O seu motor Salvar não Não só como salvar Mas também prolongar A vida útil dele Então pessoal Essa foi a dica de hoje Espero que você tenha gostado Eu vou estar sempre tentando Postar uns carro vlog Tipo de dicas Assim igual esse de hoje Só que eu preciso que você Deixe o like no vídeo E você compartilha Pra mim saber Que você gosta Desse tipo de conteúdo Então pessoal Esse foi o vídeo Dica de hoje Dica óleo 6 meses É a troca correta do óleo Independente da quilometragem Então é isso aí pessoal Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo Falou Fui Tchau 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 Tchau